Oi, eu sou Silvia Medeiros e no vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho sobre o dia de debutante. Muitas cidades, né, não se vê muito a comemoração do dia da debutante, né? Eles potencializam muito a questão do dia da noiva, obviamente, porque casamentos são comemorações que acontecem com muito mais frequência, que levam muito mais gente a participar, que envolve mais pessoas, mas a debutante, a festa de debutante também, né? Mas ela é um pouquinho esquecida, um pouquinho deixada de lado e muita gente acha que a festa de debutante acabou, que não existe mais, que não se comemora mais, né? Muitos se enganam a essas pessoas que não sabem que a festa de 15 anos está no auge, está bombando. O que muda é que ela mudou muito a característica dela de acontecer, né? Antigamente, as festas eram talvez menores, era talvez menos elaborada e agora as festas são pomposas, as festas são grandiosas, muitas vezes com muitos convidados, com bandas, com música, com DJ, enfim. Festas que aí caem ao longo da madrugada, tá? Bom, mas esse vídeo aqui, o assunto desse vídeo aqui é sobre o dia de debutante. Então, como que funciona o dia de debutante? Como um dia de noiva, tá? Esse salão que vai fazer esse dia de debutante pode ser também feito num hotel, pode também ser feito no salão que vai acontecer a sua festa, desde que eles tenham a estrutura, né? Para te receber, receber a tua equipe, teu maquiador, teu cabeleireiro, muitas vezes o teu estilista, o teu cerimonialista ou a pessoa que vai te vestir. Muitas vezes nós, estilistas, vamos até o evento vestir as meninas, né? Participar aí desse momento final, desse momento importante e tudo mais. Mas esse local, ele tem que realmente comportar aí você, seus familiares e a equipe aí que vai estar com você. Equipe de fotógrafo que vai fazer o making of, enfim. E como que funciona, né? Como eu já falei, como um dia de noiva, tá? O local, ele é reservado. Se ele for num salão de beleza, ele é reservado. Tem os horários lá e tem os serviços que a debutante, né? A mãe da debutante vai contratar. Que são massagem, um banho de banheira, pode ter também algo diferenciado, né? Como o spa para os pés. Aí vai fazer o normal, que é manicure, né? Pé e mão, vai fazer cabelo. Muitas vezes vai fazer uma maquiagem linda, né? Que faz parte aí do contexto. Às vezes o cabelo é mais elaborado. Então vai fazer uma montagem de um penteado, muitas vezes, que vai soltar lá na festa para virar um segundo penteado. Enfim, esse dia é um dia destinado a debutante relaxar, aproveitar e curtir muitas vezes com a sua mãe, com seus familiares ou até com as suas valsantes, né? Ou também com as suas melhores amigas. Muitas meninas que não querem lá seguir o protocolo de ter os casais, né? Ter os valsantes ou ter as suas amigas para participar ali do momento da dança, né? Da valsa. Elas escolhem, sim, algumas amigas ou as melhores amigas para dividirem com elas esse momento super único e importante lá no salão ou no hotel que você vai ficar. Ou até no salão de festas, onde vai acontecer a sua festa, tá? Bom, muitas mães e meninas também não dão importância para esse dia. Mas é muito legal toda a experiência de você vivenciar, né? Esse momento único para você. Primeiro, porque você normalmente vai querer fazer as fotos de making of deste momento. E quanto mais interessante for o local, mais interessante for essa experiência, né? Os profissionais que vão estar te atendendo, as coisas mais organizadas. Fica muito mais bonita aí essa sessão. E eu tenho certeza que as fotos vão ficar muito mais maravilhosas do que se elas fossem feitas aí em outros momentos, né? Você perderia aí esse momento do making of com a tua equipe de filmagem e gravação. Porque é um momento ali que antecede a festa. É o preparativo da festa, né? Então, neste momento, as fotos são muitas vezes mais espontâneas. O momento de vibração, o momento de energia, de alegria é um momento diferente. Você está sim entusiasmada, mas você ainda não está naquele ápice desenfreado lá que vai acontecer na hora que você realmente vê a grandiosidade da festa, né? Não só no tamanho da festa. Muitas vezes as pessoas relacionam muito a questão do tamanho da festa com o investimento. Mas o tamanho ali da importância que você tem, né? As pessoas estarem ali por você. Existe uma comemoração ali por você. E existem pessoas ali que fizeram tudo para que esse momento acontecesse, tá? Bom, partindo daí, muitas vezes nesse local ou salão ou no hotel, você se reúne ali também com seus familiares. Então, muitas vezes a sua irmã, sua avó, sua mãe. E este momento também é um momento ali que antecede a festa. Mas é um momento ali de você expor muitas vezes os seus sentimentos, expor a sua alegria, agradecer esse momento importante e único na sua vida, tá? Então, eu sou muito favorável a esse dia. Eu acho que ele funciona muito mais do que você estar na sua casa, você se arrumar na sua casa. O ambiente é muito diferente do que você estar fazendo isso focada nessa situação, né? De se arrumar, de se preparar. Eu acho que o ânimo é outro, tá? E você, na realidade, entende aquele próximo momento ali que vai acontecer de uma maneira muito diferente, tá? Então, minha dica aqui, ó. Procurem na cidade de vocês lugares que fazem o dia da debutante. É muito comum, mas não é muito fácil de se encontrar. E que tem muitas vezes lá as opções de serviços que vocês possam escolher, tá? Serviços que sejam interessantes pra vocês, outros serviços que muitas vezes vocês não querem fazer e aí vocês tiram ali do pacote e ali vocês vão ter a possibilidade de comemorar um dia único antes da festa começar lá na preparação, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero muito que vocês escrevam aqui pra mim nos comentários de que cidades vocês são, pra gente poder lá interagir e saber se na sua cidade existe alguma empresa que fornece ou que faça esse serviço, tá bom? Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, dá like, se inscreve aqui no canal e não esqueça de compartilhar esse vídeo com as suas amigas que vão fazer 15 anos. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!